de Noman, que está nos nossos estúdios aqui. Prefeito Fuad, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio, obrigado a você, pelo convite, obrigado, Cátia, e bom dia a todos os ouvintes da Itatiaia. Bem-vindo ao Jornal da Itatiaia, prefeito. Muito obrigado. E sexta-feira é importante para Belo Horizonte, porque às 10 horas o governador Romeu Zema vai sancionar um projeto que tem a ver com a ocupação Isidora, ali no limite com Santa Luzia. Convidou o senhor para participar da sanção desse projeto e ele vai permitir, vai viabilizar a urbanização da Isidora, é isso? Olha, aquele terreno tem uma demanda antiga e o governo do estado fez um acordo com os proprietários de troca do terreno. A Assembleia Legislativa acabou de aprovar, o governador, então, hoje sanciona esse projeto, ou seja, assume o terreno, terreno muito grande, esse terreno, então, é repassado para Belo Horizonte para que Belo Horizonte possa fazer a urbanização daquela região. Nós temos 5 mil famílias ali morando em situação de extrema dificuldade. Logicamente, para que eu possa fazer isso, nós temos um acordo com o Banco Mundial de um empréstimo de 168 milhões de dólares, quase um bilhão de reais para fazer esse trabalho. Esse projeto ainda está na Câmara, precisando de apreciação da Câmara dos Vereadores, já está lá há algum tempo, e nós esperamos que agora, com a sanção do projeto pelo governador do estado, a Câmara possa acelerar para que a gente consiga assinar o contrato e começar as obras de urbanização do Isidora, que é uma grande demanda daquela comunidade. E por falar em terreno, outra polêmica que a gente tem aí nos últimos meses em relação ao terreno do aeroporto Carlos Prates. A Prefeitura de Belo Horizonte, assim que receber a posse definitiva do terreno, ela vai manter, o senhor mantém o projeto de transformar em um bairro, apesar de resistência de parte da comunidade do bairro Carlos Prates? Olha, a questão do aeroporto é uma questão que está mal colocada muitas vezes. A Prefeitura não teve nada com o fechamento de aeroporto, a Prefeitura não tem aeroporto, não comanda aeroporto, quem resolve isso é o Governo Federal. O Governo Federal, quando tomou a decisão de fechar, ele lá atrás quis vender o terreno, e aí nós fomos contra, porque vender o terreno ali ia gerar uma especulação imobiliária. Quando esse Governo resolveu, de fato, encerrar as atividades e tomou essa decisão, a Prefeitura pediu, olha, me dá o terreno, já que o terreno são 540 mil metros quadrados de um coração de Belo Horizonte. Então, nós fizemos um projeto, é um projeto que hoje está estabelecido 4.500 moradias, dessas cerca de 3.200, 3.300, são moradias populares de faixa 1 e faixa 2, e uma outra cerca de 900 mil e poucos apartamentos, que podem ser comercializados, porque com esse dinheiro vai ajudar a construção. E vamos fazer um parque, vamos fazer equipamentos públicos, comércio, UPA, posto de saúde, escolas para criança, e um grande espaço de esporte, campo, futebol, quadras, ou seja, será um grande bairro que vai integrar aqueles bairros daquela área. Esse, nós, a pesquisa última que nós vimos, 79% da população de Belo Horizonte concorda em transformar aquilo em bairro, enquanto 41% diz que não querem que acabe o aeroporto. Mas a decisão do aeroporto não é uma decisão nossa. Nossa decisão é, de posse do terreno, vamos construir. Perfeito, um outro assunto, né, a gente está vivendo um período de muito calor em Belo Horizonte nesses dias, a cidade, inclusive, pode ter recorte de temperatura no próximo domingo, mas já nas próximas semanas começará o período chuvoso aqui em Belo Horizonte, que é sempre muito problemático. O que está sendo feito e o que a população pode esperar de prevenção e de combate aos problemas em relação à chuva? Bem, nós estamos construindo em obras concluídas mais de 20 contenções de Ixem, bacias. Nós temos bacias do Olaria, bacias do Ferrugem, que vai diminuir a entrada de água naquela região da Tereza Cristina. Com isso, nós esperamos que essas duas grandes bacias já estão prontas, uma pronta e a outra já operacional. A gente espera não ter na Tereza Cristina esse problema. No Vilarinho, nós estamos construindo dois grandes reservatórios, 33 metros de profundidade, 140 metros de comprimento, 40 de largura, para colher ali milhões e milhões de litros de água. Esses não estão prontos, mas o ano que vem ficará pronto. Mas lá embaixo, naquela praça que tem o Rabibs ali, já tem uma área de amortecimento de água, que já diminuiu muito o impacto. Estamos fazendo a Praça das Águas, na Cristiano Machado ali, em confluência com... A saída ali, para chegar no... para ir embora no viaduto, na marginal ali. A Praça das Águas vai coletar muita água. Ou seja, nós estamos trabalhando para acabar com o enchente. No Cristiano Machado, na Vilarinho, na Tereza Cristina, e em várias outras áreas. Contenção de encostas, nós estamos trabalhando. Temos 215 áreas de risco, já 170 foram corrigidas. Nós agora estamos trabalhando para ver se conseguimos o restante, são projetos um pouco mais complexos. Você acredita que vai dar tempo? Pois é, essas outras 20, 30 que estão faltando, ainda não. Então, essa daí, nós temos que ter um cuidado adicional. O que nos assusta, o que nos preocupa muito, é quando eu chego perto dos engenheiros e converso com ele, e aí, como é que está? Ele diz, ó, está tranquilo, vai dar certo, fica tranquilo. Quando eu chego perto da Defesa Civil, ele fala, olha, olha o Rio Grande do Sul, olha o Petrópolis, olha o Recife, a situação está mudando. O que nós estamos trabalhando é para que a chuva seja recebida pela população como a bênção de Deus, como a água que vem para irrigar a nossa terra, e não como a área de terror, de problema féril. Esse ano nós já vamos ter muita melhora em relação aos anos anteriores, mas o trabalho não parou, é um trabalho ainda que vai para frente, e nós queremos, por ano que vem, já ter a grande maioria pronta e operacional. Pois é, prefeito, mas aí, diante do que o senhor mesmo revelou aqui, que a Defesa Civil faz de alerta em relação, quando olha, né, para outros estados, como o Rio Grande do Sul, e na última temporada a gente teve problemas na Bahia, tivemos problemas graves também em São Paulo, o que está sendo feito até agora é o que já estava dentro de um cronograma, né, de um planejamento, tendo em vista também o que aconteceu em Belo Horizonte e nas chuvas passadas. Esse ano a gente tem um cenário a mais, né, diante de tudo que tem acontecido com o fenômeno El Ninho, ciclone passando pelo Rio Grande do Sul, então a gente viu tragédias. E o que a meteorologia tem dito é que, quando as chuvas vierem, virão chuvas bem tensas. Não dá para incrementar o que tem sido feito até agora, já pensando que algo pior pode acontecer? Não, já estamos fazendo isso. Já tem um grande trabalho de ampliação dessas áreas, desse bondeiro. Imagina só que não é uma obra que você resolve hoje e fica pronta amanhã. São bacias de contenção, que nós estamos falando de colher 70 milhões de litros d'água numa, 100 milhões de litros d'água na outra. São obras muito complexas. A nossa grande expectativa é que todo esse trabalho já consiga minimizar muito o problema. Ainda nós temos muita coisa para fazer. Agora, ninguém pode imaginar um temporal como aconteceu no Rio Grande do Sul. Não existe previsão nenhuma no mundo, cidade nenhuma no mundo que consiga fazer isso. Belo Horizonte está muito à frente de todas as cidades do Brasil em termos de obras para contenção de enchente e para eliminação de risco geológico. Agora, nós estamos trabalhando com as expectativas de chuva que nós temos. E é uma tromba desse tamanho, que eu espero que não venha. Belo Horizonte é uma cidade abençoada, Deus há de nos proteger. A gente vai ter esse período de chuva sem grandes problemas. Perfeito. O presidente Lula viria a Minas Gerais, a Belo Horizonte, na próxima semana. Essa agenda foi cancelada por causa do problema no quadril que ele está. Ele deve vir até o final de outubro, aqui à nossa capital. E o senhor, em conversas com o governo federal recentemente, fez um pedido para obras do PAC aqui na cidade, em torno de um bilhão e meio de reais. Isso especificamente para o anel rodoviário e construção de oito viadutos. A gente vive décadas de promessas em relação ao anel rodoviário. Por que o senhor acha que dessa vez o dinheiro vai sair? Eu estive em Brasília agora recentemente, conversei com o ministro dos transportes, doutor Renan, conversei com o presidente do Benite e levei todas as demandas. Nós já tínhamos conversado antes com a doutora Miriam Belchior, que é responsável pelo PAC, já tinha sido incluído esse recurso do PAC. E quando nós fomos ao Ministério do Transporte, nós apresentamos um projeto que já está pronto, que é o da 040. E o ministro disse para mim assim, eu vou levar isso para o presidente Lula, amanhã cedo. Se ele aprovar, está garantido. Desculpa. Dia seguinte, ele me ligou cedo e falou assim, o presidente aprovou tudo para Belo Horizonte. Então, já está incluído, nós vamos fazer o primeiro imediatamente, o presidente vai lá para assinar já o convênio do primeiro viaduto, que é esses 62 milhões desse primeiro viaduto, e nós vamos, à medida que forem feitos os projetos, nós vamos fazer todos os viadutos. O presidente, lamentavelmente, teve esse problema de saúde, e não vai poder vir dia 27, como estava previsto, mas isso não quer dizer que as obras não estejam aprovadas. Eu estarei voltando a Brasília agora dia 26, vou ter em vista com a mudança, eu vou lá acertar os russos e os detalhes, e nós já começamos a fazer a licitação da primeira obra, agora no mês de outubro. Ou seja, início do ano que vem, nós começamos a primeira obra de recuperação de um viaduto, na 040, e estaremos fazendo os projetos. Então, agora, nós temos a promessa e o apoio e a autorização dada pelo presidente da República. Não tem mais por que duvidar. E a primeira obra, o Rodoviário, também seria no ano que vem? A primeira obra, nós licitaremos agora, em outubro, aí tem o processo de licitação normal, naturalmente, a gente espera a chuva ceder lá para o final de março, princípio de abril, a obra começa. Então, vamos dar ordem nisso para ela começar, e é uma obra que será a primeira dos oito que nós vamos fazer. Perfeito, um outro assunto aqui. A gente pode considerar que causou uma surpresa na cidade o fato de nenhuma empresa ter se interessado na administração do zoológico. A prefeitura abriu esse processo de concessão. O que houve para que ninguém se interessasse em administrar? Já que há demanda, movimento de famílias, escolas, crianças. Olha, ali, a impressão que nós temos, não teve concorrente para a ciência, mas uma das empresas que está muito interessada, é uma empresa que ganhou no Rio de Janeiro, fez um belo trabalho no Rio de Janeiro, mas foi aquela empresa que teve aquele problema lá com as girafas no Rio de Janeiro. Eu não sei se isso, suposição minha, né? Não sei se isso, de alguma forma, inibiu que eles pudessem participar. Mas a questão toda é o seguinte, a gente tinha feito uma tentativa de fazer isso com a iniciativa privada, para que possa ser mais ágil, mais eficiente. Mas não pôde fazer, não teve lá, não tem importância. Nós vamos começar, a prefeitura vai começar imediatamente as obras para recuperar tudo que nós queríamos que a iniciativa privada fizesse. A prefeitura vai fazer agora e vamos melhorar aquele zoológico. O zoológico é um espaço maravilhoso. Nós temos muitos animais, os animais são muito bem tratados, os profissionais do zoológico são profissionais altamente qualificados. O que está faltando é algumas obras que a gente tinha deixado para privatização, mas como não vai acontecer, vamos esquecer isso e vamos para frente. Nós mesmo vamos cuidar do nosso zoológico. Então a prefeitura está desistindo da concessão do zoológico? É, não adianta ficar... Mas não existem muitas empresas interessadas. São duas, três empresas que estão interessadas. Por que o senhor acha que as empresas não estão interessadas? Qual que é o problema do edital? Eu não sei, não tem problema nenhum no edital. O edital foi negociado, conversado. Agora, tudo depende muito do momento da empresa que estava interessada em comprar. Eu acho que o momento da empresa, eles estão ainda numa dificuldade com essa questão dos animais que eles perderam, acho eu, não posso nem afirmar isso, e desistiram. O problema é esse. Era uma licitação. Entre quem quiser. Não que ninguém quis, o que eu vou fazer? Prefeito, a gente tem recebido aqui na Itatiaia, de ouvintes, reclamações sobre praças sujas, degradadas, equipamentos públicos danificados na cidade. A gente sabe que isso já recebeu a cidade no ano passado, quando assumiu a prefeitura. Uma herança de alguns problemas, né? Para a manutenção da cidade, tem algum problema nesse momento de falta de recurso, falta de pessoal, para limpar mais, para consertar o que estava estragado? Não, de jeito nenhum. Nós estamos com alguns projetos. Primeiro, as praças. Belo Horizonte tem mais de mil praças, né? Nós estamos fazendo, já fizemos, recuperamos mais de 100 praças pelas periferias da cidade. Nós temos agora, esse ano, começar imediatamente três grandes obras em praças de Belo Horizonte. Praça da Estação, Praça da Rodoviária e a Praça do Papa. São três obras que começam agora. Praça da Estação fecha agora, mês de outubro, começa a obra, já tem licitação, já tem ganhador. Praça da Rodoviária também e a Praça do Papa. Nós vamos agora requalificar toda a Avenida Afonso Pena. Vamos, são várias obras daquele projeto Centro de Todo Mundo que nós estamos fazendo. Nós vamos ter, daqui pro fim do ano, todas as, o início de uma série de obras no Centro de Belo Horizonte, que é o que nós buscamos fazer. Eu falo que tem muita coisa que nós temos algumas dificuldades operacionais, às vezes burocráticas, de fazer, porque nós dependemos de meio ambiente, nós dependemos de patrimônio, mas nós estamos trabalhando e vencendo todos esses obstáculos. Eu espero que, a partir do ano que vem, a gente já tenha muitas obras. Eu acho que, é preciso entender que eu estou no governo há um ano e meio só, né? E eu acho que nós, nesse ano e meio, já conseguimos construir muitas coisas. E a preocupação nossa é sempre recuperar esse patrimônio que, de alguma forma, está danificado. Eu, hoje, estou publicando um decreto de definição de área de interesse para desapropriação na Lagoinha. Nós vamos melhorar muito aquela área da Lagoinha com esse projeto que a gente vai fazer. Vamos desapropriar muita coisa ali para poder transformar aquela área em uma área muito mais, eu diria assim, pronta para uma cidade como Belo Horizonte. Então, tem muita coisa acontecendo. De fato, ainda tem problemas. Agora, as licitações estão prontas, muitas já feitas, algumas obras já estão contratadas, o dinheiro não está faltando, nós temos recursos para isso. Agora, é fazer. E eu espero que a gente comece rapidamente a fazer essas obras. Agora, o transporte coletivo, prefeito. Nem todas as empresas de ônibus estão cumprindo as regras da qualidade, né? As regras de qualidade previstas no contrato lá do subsídio para receber ajuda financeira da Prefeitura. Além do não repasse do dinheiro, há possibilidade de outras punições e punições rigorosas, talvez até banimento das empresas que descumprirem o acordo? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse acordo foi feito, e foi feito um decreto em que nós estabelecemos um prazo de transição de seis meses. Por quê? Porque muitas empresas precisam de comprar novos ônibus, e ônibus você não compra na prateleira. Então, nós definimos até o final de dezembro uma troca de ônibus da ordem de 420 ônibus para a cidade, novos, que já estão sendo comprados. Nós definimos um conjunto grande de medidas que precisam de ser implementadas, e logicamente intensificamos muito a fiscalização para que isso aconteça. Eu, hoje, tenho outra reunião com o pessoal do CETRA, lá exatamente para ver por que ainda tem ônibus que estão saindo fora do padrão que foi combinado. Isso é um problema, nós estamos exatamente chamando eles para discutir isso, já tem, afinal de contas, três meses desses nossos seis meses que nós estabelecemos. Nós queremos entender exatamente o que está acontecendo. Já compramos ônibus, já tem ônibus novos rodando, já aumentamos muito o número de frequência de viagens, mas ainda temos muito problema para resolver e estamos muito atentos a isso. E eu espero que, nesse prazo de seis meses que foi dado, que termina em dezembro, a gente consiga que as empresas cumpram plenamente o que foi combinado. E, a partir daí, se de fato isso não acontecer, aí nós vamos ter que tomar medidas mais drásticas e nós temos que entender por que o que nós precisamos é de um serviço de ônibus que atenda a população de Belo Horizonte. O que seria uma medida mais drástica? Bom, nós temos que avaliar com toda a parte jurídica, tudo que é correto, o que é dentro dos contratos, o que é legal. Nós temos que exigir dos consórcios que eles cumpram esses compromissos. O consórcio é responsável por todas as linhas que estão ali. Então, nós vamos ter que chamar os consórcios e dizer assim, olha, essa linha aqui ou essa empresa não está cumprindo, você troca ou eu vou cancelar a sua parte nesse contrato. Então, tem muita coisa que tem que ser feita. Agora, nós queremos fazer isso com parcimônia, com jeito de atender. Por quê? Porque as empresas não podem imaginar que vão ter complementação da passagem e continuar fazendo o serviço ruim que está fazendo. A prefeitura vai ser muito dura com elas. Agora, nós temos um prazo de adaptação. Vencido o prazo, não atendeu? Aí muda a conversa. Oito horas e trinta e dois minutos, conversamos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia, nos estúdios da Itatiaia, no bairro de Estoril, com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Nomã. Prefeito, obrigado pela presença do senhor. Um grande abraço, ótimo fim de semana. E aí 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 Obrigado.